E aí galera, aqui é o Abcinto, eu vou precisar pra vocês do Plugin Bikes, galera. O que seria ele? Ele vai adicionar essas motos, você pode ver aqui, parece uma bicicleta, mas é uma botinha, cara. São três tipos de motos, três cores diferentes, laranja, preta e vermelha. Cada uma tem a sua velocidade normal, não é textura IPEC, não é mod, é Plugin, cara. Isso daí me fez renovar a minha fé em Plugin, porque, meu Deus, fazer um negócio desse, é, desse trabalho, cara, meu Deus do céu. Vamos lá, aqui você pode ver a versão dele certinha, aqui ó, 8.8x, 2.8x, deixa eu descer. Aqui o sistema, como ele vai funcionar, ele funciona desse jeito, galera. Ele é um shopping, você pode comprar a sua moto. Nas configurações, você pode colocar o preço. Ele começa com o preço baixo, você pode ver, na vermelha aqui, com 70 conto, mas você pode aumentar e abaixar. Você pode colocar isso só pra VIP, que seria uma vantagem extra. Você pode colocar isso no seu server de Pixelmon, porque vocês sabem, no Pokémon de Game Boy, tem o sistema de motinha lá, de bicicleta, que você vai de um lugar pro outro. Então, seria um modo diferente, mas um plugin, de qualquer jeito. Aqui são os comandos dele, ó, Bike Shop, pra abrir o menuzinho, que vai ser esse aqui de cima. A Div Bike, pra você mandar uma bike pra outra pessoa. E aqui, Bike List, você vê todas as bikes. Aqui são as permissas, que eu vou deixar na descrição pra vocês. Tá vendo? Aqui tem vídeo demonstrativo dele, aqui é configuração. Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho. Eu vou minimizar aqui, vou abrir aqui, plugins, bikes, configuração. Primeiro aqui de tudo, tá aqui, ó, Shop Size 9, tá vendo? Os slots certinho, o nome, que você pode alterar. Aqui são os slots que vai ficar, cada bicicleta, cada boto. Aqui 1, 4 e 7, tá vendo? Aqui são o preço dele, ó. 30, 6, 70. Lógico, você pode aumentar, abaixar, isso aí, com 6. Aqui é o L'Oreal, a mensagem que vai aparecer, tá vendo? Display Name, o nome da bicicleta. Aqui embaixo você pode modificar a velocidade de cada uma, ó. 6.0, 7.0 e 9.0. Tá vendo? Aqui são os itens que formou a bicicleta. Então, certinho. Eu vou fechar aqui. Vou voltar e vou ligar. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona lá dentro. Aqui, espero carregar um pouquinho. Já tá regando, Multiplayer. Aqui. O meu sempre carrega muito rápido, mano. Vou dar um Time Day aqui. Time Day. Ah, meu cabalão, que eu tinha aqui, Narves. Eu vou dar aqui, barra, bike, shop. Dá um Enter. Você pode ver, tem as três aqui já. Eu tô certinho. O Lorry que eu falei pra vocês era assim. Ah, Standard, Black, Bike, tá vendo? Aqui, a Orange e a vermelha, tá vendo? Peguei aqui, ó. Vou colocar. Bom, essa aqui é a primeira bicicleta. Pretinha. Essa aqui é a laranja. E essa aqui é a vermelha. Olha isso, galera. Meu Deus do céu. Shift, direito. Ela some e volta pra sua mão. É perigo você colocar uma moto e alguém vir roubar você. Shift, direito. Ela volta pra você, tá vendo? Eu vou subindo ela aqui, ó. Subindo essa pretinha primeiro. Vou dar um F5, ó. Você pode ir de boinho, devagarzinho. Ou deixar segurando, que ela vai pegando velocidade. Tá vendo? Quando você vai se passando a marcha dela, ó. É difícil... É lógico. Depende do tamanho do mapa. É difícil controlar, ó. Porque ela corre. É uma moto, né? Ó, ó, ó. Você é louco, cachorreiro. Ó, ó, ó. Deixa eu frear, deixa eu frear, frear. Frear, 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 não! Não! Shift. Shift. Morri. Acidente de moto, tá vendo? Aí a moto vai parar lá embaixo, mano. Vou pegar outra aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Eu não vou no F5, não. Eu vou assim, normal, que a gente mais faz controlar. Ela pega uma velocidade zona, galera. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Aí, a galera soltou um ovo na minha mão ali. Ó. Vamos ver se consigo frear. Freia, 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 freia. Freia, freia. Isso, tá vendo? É, igual você vai andar. W pra frente, S, você freia. Deixa eu ler. Dá ré? Não, não dá ré. Ele só freia mesmo. É importante ele frear, né? Apertando o Shift aqui. Pegar a última. Que seria essa vermelha aqui, ó. Mano, é muito foda. Não tem um... Acho que não existe plugin melhor que esse. Pelo menos de criação, assim, tá ligado? De item. Eu tô babando muito. Eu vou guardar esse plugin pra mim. Tão foda que é. Quando a gente quiser abrir um server de Pixelmon, eu coloco esse sistema de motinha. Que é meu Deus. Ó, ó, galera. Freia, 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 freia. Relaxa, freia, relaxa. Relaxa e freia. Aí, 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 aí. Parou. Aí, ó. Tá vendo? S pra um lado, D pro outro. O motinho vai girando. Ela tá até mexendo aqui, tá vendo? Tá dançando junto aqui. Shift, shift direito. Ela some, ó. As duas. A outra, sei lá, pra outra. Foi parar. Aconteceu o acidente ali. De trânsito, sei lá. Foi parar lá embaixo. Galera, esse é o plugin. Não esquece de deixar aquele like. Fortalecer a série de plugins no canal aí. E bora pro próximo plugin. Quem quiser mandar sugestões pra mim, comenta aí qual plugin você quer ver aqui no canal.